No Vale do Mucuri, a Polícia Civil investiga a violação de túmulos no cemitério da cidade de Ataleia. E foi descoberto por um vídeo, através de um vídeo, né? Não pelo vídeo, através de um vídeo que foi postado na rede social. Aí ensejou a atuação aí do Poder Público. Fantônio Pesso e Vitor Cui acompanham o caso que a gente falou ontem aqui amplamente no Balanço Geral, né? Agora tem a reportagem completa aqui. Pode balançar. O vídeo gravado por uma pessoa usando um celular mostra um caixão parcialmente queimado no cemitério de Ataleia, no Vale do Mucuri. Dentro da urna havia um bebê. Ao lado foram encontrados ossos humanos e restos mortais. Para o delegado de Polícia Civil, uma situação que exige muitas explicações. A princípio, a gente, imediatamente, eu determinei que os investigadores empreendessem diligências no sentido de apurar aquilo ali. E os investigadores identificaram, localizaram o covê do cemitério, que prestou depoimento na data de ontem. Assim como a mãe de uma criança que teria sido sepultada no dia 11, salvo engano, 11 de maio. E teria sido reconhecido as vestes que estavam ali naquele caixão, que seria da mesma criança sepultada. De acordo com as investigações, o cemitério municipal de Ataleia está com capacidade máxima. Somente uma semana, sete pessoas foram enterradas. O bebê havia sido sepultado há cinco meses. Agora a Polícia Civil vai investigar a conduta do funcionário, mas também dos responsáveis pelo estabelecimento. O coveiro nos justificou, além de outros detalhes que fazem parte da investigação, que o cemitério é um cemitério pequeno e que precisa de ser expandido, que não tem encontrado locais para os novos sepultamentos. E como houve na semana passada, salvo engano, sete óbitos na cidade de Ataleia, que teve essa dificuldade que ele retira os restos mortais dos sepultamentos mais antigos para novos sepultamentos. E aí ele abriu esse túmulo onde é que supostamente estaria esse bebê. Só que ele não teria passado o tempo necessário para a total decomposição. E está sendo apurado as circunstâncias, as devidas providências que devem ser tomadas. E ao final chegaremos a uma conclusão se houve ou não a intenção de vilipendiar, de causar esse constrangimento familiar, que pode sim ou não caracterizar uma conduta criminosa. Com base no Código Penal, violação de túmulos é crime, lembra o delegado. A punição depende da forma como age o suspeito, segundo o policial. Vai ser analisada a conduta, né? A princípio não sei dizer se... Porque tipo penal direto não tem de você divulgar se a intenção foi de vilipendiar, ainda através de filmagem. Mas essa conduta será analisada ao final da investigação, sim. Vi aí que são vários crimes, né? Violação de túmulo é uma coisa, vilipendiar de cadáver é outra. Eu vi vilipendiar e não basta ir lá e mexer no cadáver. A própria imagem já em ser de investigação. Foi isso que o delegado disse aí. É claro, tem que saber qual foi a intenção da pessoa. Fez o vídeo, né? Claro. Por meio de nota, a prefeitura de Ataleia sobre esse caso, no Vale do Micuri, disse que o funcionário envolvido foi afastado das funções até o fim das investigações. A administração municipal vai colaborar com as investigações da Polícia Civil até o esclarecimento de todo o caso, né? Tá aí o recado, então.